Olá, em O Céu Implacável, o escritor João Anzanello Carrascosa retoma o protagonista de Inventário do Azul e reflete sobre a experiência de um escritor de 60 anos diante do isolamento social da pandemia e diante da perspectiva da morte. O Entre Linhas conversou com Carrascosa sobre o novo livro, suas pontes e diferenças em relação à obra anterior. Carrascosa, o seu novo livro, O Céu Implacável, tem uma relação de continuidade e ao mesmo tempo de diferença em relação ao seu livro anterior, sobre o qual, aliás, você já conversou comigo aqui no Entre Linhas, que é o Inventário do Azul. Como é que é essa relação entre os dois romances e os dois livros? O Inventário do Azul, escrevi no período que a gente estava em pandemia, eu acho que até aconteceu isso com muitos escritores no mundo, ficaram ali confinados e me ocorreu de pensar na vida de um escritor e o seu passado, então é a sua história. Nesse sentido, o Inventário é o Inventário, porque são picotes da vida desse sujeito, desse escritor, e nesse espaço, obviamente, não tem o momento da pandemia, porque é o histórico de uma vida, é todo um arco existencial. Chegando agora no Céu Implacável, o personagem volta, mas aí ele volta fechado em casa, no período da pandemia. Então, curiosamente, é um livro irmão que vai agora mostrar a ele, justamente quando eu estava livre, quando a gente já não estávamos mais tão confinados, esse personagem preso. Aí ele vai ter todo um drama, toda uma vivência, que é de um momento específico, dentro daquelas margens, enquanto o Inventário era muito maior, essas margens, era um rio fluindo, era uma existência, coisa e tal, e tinha partes. Então, ele veio como uma sequência, não estava esperando também, mas você sabe que tem os acasos, né? E tem esse personagem que começa a aparecer com força e achava que devia retornar a ele, mas de uma maneira diferente, quer dizer, ele tem um livro par com esse primeiro, mas o outro era em partes, eu tinha ali as divisórias relacionadas, inclusive com a arte da narrativa, só tinha um eu, tinha os personagens, tinha o tempo, tinha o espaço, os elementos da narrativa. E o Céu Implacável é um fluxo, ele é fluvial, ele vai seguindo e sempre também em picotes, ou seja, sentimentos, observações do mundo, sempre uma certa brevidade para tentar se aprofundar a história efetivamente dele. A gente também tem uma mudança de tom, né? O primeiro era mais celebrativo, tinha uma memória sobre as coisas afetivas que iam sendo recapituladas, inventariadas. Aqui não, é um livro de uma negatividade meio radical, é como se esse escritor que está nos dois livros estivesse se confrontando com o nada, com a extinção de tudo, física, extinção do desejo, extinção da própria... memória dele, né? O primeiro, o inventário do Azul, ele é mais solar nesse sentido, como você disse, por quê? Porque ele está contando a história do sujeito, então ali tem uma série de eventos que também a dor está ali também, mas ele começa a descobrir a velhice. Já no Céu Implacável, a velhice está muito mais presente, e não só ela, a presença da morte, a perspectiva ali da perda, da inexistência, do nada, ela é mais radical, obviamente, porque esse escritor também está longe das pessoas que ele gosta, está vedado, não tem essa perspectiva mais de se encontrar, tudo está no mundo do virtual. Ele vai ficar, então, mais sozinho, vai ficar, então, mais imerso nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias dores, nos seus conflitos. E, evidentemente, o olhar dele vai ser mais para a floresta, que já aparece no inventário do Azul, que olhar para a floresta é olhar para onde você veio, sabendo que já está se aproximando da saída. A floresta é a natureza, é a expansão humana, é o teu nascimento vindo dentro de um espaço que é cidadino, que é familiar, mas ele é do mundo natural. Ou seja, é voltar para onde você veio, da existência que você já teve, esse cara que já está envelhecendo, à não existência. De um nada não existente a um nada do que já se existiu. Vários dos parentes, das pessoas que têm relações afetivas com este personagem aparecem, mas uma se destaca, que é a figura de uma filha, para quem o narrador se sente na obrigação de ensinar, inclusive, a existência do mal, não iludir, não enganar. E isso se conecta com um contexto que daí deixa de ser íntimo, que é um contexto coletivo, social, até político, que é o contexto das fake news, da distância. É como se, num mundo regido pela pós-verdade, ele tivesse que falar de uma verdade essencial para a filha, para prepará-la um pouco para esse mundo, quando ele não mais estiver nele junto com ela. tem essa relação, né, de reflexo, de reflexão, que traz o coletivo para o pessoal e o íntimo, te leva o íntimo para o público. Sim, sim, perfeito. O que acontece? Ele já é um sujeito idoso, né? É um homem que está na velhice, e quando você está na outra ponta e você tem alguém, no caso dele, ele tem uma filha pequena que está na outra ponta, no começo da existência, está na nascente ainda, as águas estão fluindo. Esse sujeito já está desembocando, né? Ele está na sua foz, no seu delta. Então, a relação com quem está ali, muito numa nova geração, que está muito viva, ou seja, que está ligada ao fluir da vida, né, ao seu engrossar, é muito forte para ele, porque essa personagem, de fato, ela tem muito mais vigor, está muito mais forte ali na relação com ele. Agora, na tua pergunta, esse personagem, esse escritor, ele já não tem muito o que dizer a ela, ele quer viver com ela, ele quer observar, ele quer sentir, ele quer ter esses últimos tempos misturando as suas águas com a dela. Isso é uma das coisas fortes na história, porque mostra que ele está vivo para o sentimento maior. Ele não está derrotado, né? Ele não está... ele é um bem-aventurado nesse sentido, apesar de todos os nãos que, de fato, a história traz, as sombras. Então, o inventário mais... acaba sendo mais solar e o céu implacável, ele é mais sombroso. Mas, nessa sombra, ele percebe a força da cintilância de ter essa criança ao seu redor. Daqui a pouco, a gente retoma a nossa conversa com o João Anelo Carrascoza sobre o seu novo romance, O Céu Implacável. Fuga da Sibéria é um relato autobiográfico do líder comunista Trotsky sobre sua aventuresca fuga do exílio siberiano dez anos antes de se tornar um dos pilares da Revolução Rússia de 1917. Em Pessoas Decentes, o investigador Mário Conde, protagonista dos romances policiais do cubano Leonardo Padura, desvenda o assassinato brutal de um dirigente do regime comunista que se conecta a crimes ocorridos um século antes. O romance Essa Coisa Viva, da mineira Maria Esther Maciel, traz as memórias pungentes de uma filha sobre sua relação repleta de rancores e ambiguidades com a mãe já morta. E Os Rostos que Tenho é o testamento literário da escritora Nélida Pignon, que faleceu em 2022, com capítulos memorialísticos em que reflete sobre suas origens galegas, seu ofício e suas amizades. Um dos filmes de maior destaque do Oscar 2024, Pobres Criaturas é baseado em romance do escocês Alasdair Gray, Poor Things, título original do longa-metragem do grego Iorgos Lantimos. Mas a fonte principal, tanto do romance quanto do filme, é um clássico da narrativa de horror, Frankenstein. Assim como na obra da inglesa Mary Shelley, temos em cena um cientista que descobre a forma de recriar a vida a partir de cadáveres. This is Bella. No caso de Pobres Criaturas, trata-se de uma mulher grávida vivida por Emma Stone, que, após se suicidar, tem o cérebro de seu feto implantado em seu corpo redivivo por Godwin Baxter, excêntrico anatomista encarnado por Willem Dafoe. Uma das diferenças em relação a Frankenstein é que, no caso de Pobres Criaturas, o ser monstruoso é o deformado Baxter, enquanto Bella, a mulher que ele ressuscita, é uma jovem beldade com o comportamento infantil, ingovernável, como consequência de ter o cérebro de uma criança. Entra aí a outra e decisiva diferença. O romance de Mary Shelley, cuja edição definitiva é de 1831, representa tanto as ambições sem limites da ciência moderna, quanto os fantasmas despertados pela soberba humana de se igualar a Deus. Já o filme do grego Lantimos visa uma questão comportamental e ética diferente, a sexualidade feminina. À medida que Bella amadurece mentalmente no corpo de uma mulher já adulta, desenvolve um apetite carnal voraz e sem os freios morais impostos pela educação familiar. Ela, então, foge com um aventureiro, vivido por Mark Ruffalo, que a leva a peripécias tragicômicas por Lisboa, Alexandria e Paris, onde descobre prazeres de todo tipo, mas também as iniquidades do mundo viril. Ambientado na moralista e machista era vitoriana, Pobres Criaturas faz uma inversão completa dos valores da época. Enquanto Bella se entrega sem constrangimentos aos deleites de trabalhar num bordel, seu desamparado amante chafurda na histeria. Psicopatologia que Freud, no mesmo período, associava às mulheres sexualmente recalcadas. Equilibrando humor, fantasia e subtexto feminista, Pobres Criaturas atualiza o mito literário de Frankenstein, que, por sua vez, é uma versão do mito grego de Prometeu, o titã punido por roubar o fogo dos deuses para entregá-lo aos mortais. Mas a fogosa Frankenstein de Lantimos expressa menos o anseio humano pela onipotência do que o incandescente desejo feminino, que desafia e burla toda forma de repressão. Você vê agora a continuação da nossa entrevista com João Azanelo Carrascosa sobre o seu novo romance, O Céu Implacável. Qual é a modulação dessa metáfora cromática do azul, que está até na capa dos livros? O inventário do azul e o céu implacável, a implacabilidade desse azul, que, ao mesmo tempo, nos protege e nos oprime, nos esmaga. O inventário do azul, ele parte daquele... Bom, faz uma relação com um conto do Paul Bowles, que depois se transformou um belíssimo filme, do Bertolucci, O Céu, que nos protege. Você está naquele deserto, mas aquele céu azul é maravilhoso. Supõe-se que ele protege. No inventário, esse escritor todo, ao longo da vida, olhando esse céu, ele vai dizer não, ele vai nos oprimir, na verdade, porque vai depender de nós fazermos coisa. Não é esse céu que vai nos libertar, nem esse céu que me deu as coisas, senão meus pés sobre a terra. Quando a gente vai passar para o céu implacável, a gente está vivendo um período de fequenismo, no nosso país, várias questões políticas intensas. E também esse personagem ali, nessa situação, vai ter um momento que ele também vai lembrar, vai estar tão fechado em casa, olhando pela janela, lembrando um pouco lá na bandeira, que vai ver o beco. Aquele rasgo de rua que ele vê não tem nada. Mas ele vê o céu azul, fantástico, e o céu está lindo, maravilhoso de azul. E ele está, naquele instante, lendo que nós tivemos o recorde de mortes por Covid-19, naquele dia. E daí ele pensa que o céu vai estar apocalíptico, quando a gente vê ele tempestuoso, o céu está lindo e maravilhoso, ou seja, ele é implacável, ele não vai mudar. Quem vai mudar e quem vai poder fazer algo somos nós. Essa é a perspectiva desse escritor. Depois do intervalo, a celebrada contista Maria Fernanda Elias Malho fala sobre sua estreia no romance com o livro Você Me Espera Pra Morrer? Ou Entre Linhas Volta Já. A premiada contista Maria Fernanda Elias Malho faz sua estreia no romance com Você Me Espera Pra Morrer? A pergunta do título aparece ao longo das cartas que a narradora escreve para sua irmã gêmea desaparecida e que conferem ao livro uma estrutura de romance epistolar. Maria Fernanda, Você Me Espera Pra Morrer na forma interrogativa é o título do seu primeiro romance. Em que relação você vê entre esse romance e seus livros de contos? Esse romance, que é o meu primeiro romance, ele é um desdobramento de um dos contos do Enfim Imperatriz, que é o meu primeiro livro de contos que foi publicado em 2017. Normalmente, eu sinto que eu consigo me livrar da história depois de escrever. O conto, escrevo, fico envolvida com a história durante a escrita, mas depois, com o término daquela escrita, eu tenho essa sensação de me livrar da história, de não pensar mais sobre ela. E o que aconteceu com o último conto do Enfim Imperatriz foi que essa história ficou. A princípio, seria um romance epistolar, porque esse conto é um conto epistolar. É uma irmã, que é a Ilana, que é a personagem principal, escrevendo para a gêmea dela, que é a Aline, que foi embora e nunca mais voltou. Seriam cartas, mas na verdade, seria uma espécie de diário, porque ela escreve para ela mesma, ela se refere à irmã, mas é para ela mesma que ela está escrevendo. E essa desaparição é, na verdade, uma fuga de um ambiente de muita violência, assédio, uma violência que não é violência no sentido de espancamento, mas é uma violência moral, simbólica, sexual, mesmo que não chegue às vias de fato, muitas vezes. Elas cresceram à sombra dessa violência. E quem exerce essa violência? Acho que, em especial, o pai, né? Acho que tem uma violência que é exercida pelo contexto social, mas acho que quem simboliza a violência mesmo ali, nesse contexto, é o pai. Agora, como a gente acompanha, de certa maneira, um período de amadurecimento delas, a gente poderia considerar que é um romance de formação, ou talvez de deformação, considerando tudo aquilo que cerca esse amadurecimento, né? E é um amadurecimento em que a sexualidade tem um papel importante, mas que, por conta dessa conjuntura, desse contexto, acaba inoculando nelas uma aversão, né? Uma aversão ao sexo, tornando essas duas personagens hipersensíveis, principalmente a Ilana, né? Que escreve. Gostei do romance de deformação. Eu sempre apresento esse romance como... Que é uma espécie de romance de formação, mas é também um romance de deformação, né? Eu acho que elas criam, em especial a Ilana, uma relação ambígua com o sexo, né? Que é fruto dessa vivência da infância, né? Dessa figura do pai, que é um abusador, mas um abusador talvez não ativo, mas que causou... Voieira, né? Exatamente. E acho que também cria essa atmosfera violenta, ela cria também pelo fato de ela não saber o que aconteceu com a irmã. Ela sabe o que aconteceu com ela, mas ela não sabe o que aconteceu com a irmã. A história é uma história que é trágica. Ela está absolutamente sozinha, ela não tem ninguém, ela foi perdendo sucessivamente todo mundo que ela amava e que a amava, mas acho que eu consegui segurar esse sofrimento, talvez demasiado, segurando a linguagem, né? Não deixando que se derramasse. É, tem uma coisa muito sutil no livro que é o fato de que ele se intitula Você me espera para morrer, que é a referência a um pacto entre duas irmãs, né? De que elas morreriam no mesmo momento, no mesmo espaço, né? Sim. Possivelmente na belice. E nada disso acontece. Então, na verdade, a linguagem, ela o tempo todo está nomeando uma impossibilidade, ela está postergando uma espécie de utopia emocional, privada, familiar. e isso contamina toda a narrativa na forma de uma série de soluções que, assim como o pacto, poderiam acontecer, soluções de enigmas, por que esse pai era violento, por que a irmã foi embora, que não se resolve. Um desfecho na expectativa do leitor, nesse caso, acho que ficaria artificial, porque acho que pensando nessa história, nesse contexto, essa irmã não voltaria, ela sumiu por muitos anos, e qual seria a explicação dela de repente aparecer, né? Seria muito mais uma expectativa de quem está lendo, querendo saber o que aconteceu e se, de fato, teve, se o pai realmente fez alguma coisa com essa irmã que foi embora, e onde ela estava, o que foi a vida dela, do que uma coisa que aconteceria mesmo nessa história. Eu achei que não caberia o retorno da irmã. O retorno nunca foi uma possibilidade. Eu indico o livro Onde Estão as Flores, porque a história da migração dos judeus da Bulgária para a Amazônia, que eu achei uma história interessantíssima, que eu não fazia ideia que existia, e eu acho que é muito importante para a história do nosso país. Eu achei muito bonito. Hoje eu vim indicar o livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazi. Ela é esposa do Chorão, do Charlie Brown Jr. e dentro do livro conta como eles se conheceram e a história até o dia da fatídica morte dele. Sobre sentimentos e como isso pode influenciar na sua vida mesmo após a morte. O livro que eu recomendo é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Acho que é um livro muito complexo, com várias histórias interessantes. tem aventura, tem romance e a temática principal que falou muito comigo era sobre vingança, mas como a personagem principal aprendeu na sua jornada sobre redenção. Eu vindico Meu Pé de Laranja Lima porque foi uma história que me marcou muito. Eu acho que ela diz muito sobre a realidade brasileira e é uma reflexão que acho que todo mundo precisa entrar em contato. Uma obra, olha, relativamente pequena. Quem vê esse montinho de livros na minha mão pode achar que não foi um autor que contribuiu tanto assim em volume para a história da literatura nacional. Mas essa não pode ser uma impressão mais equivocada, porque esses pequenos e magros livros aqui são a potente e indispensável contribuição de Graciliano Ramos para a literatura brasileira. Eu estou segurando aqui, por exemplo, um dos romances brasileiros mais importantes de todos os tempos que é o Vidas Secas, mas que não fica muito abaixo dos outros livros tanto de romance quanto coletânea de contos, memórias, relatos de viagem que ele, com muito rigor, com muita disciplina, foi escrevendo ao longo de sua vida tumultuada. Agora, em 2024, a gente deve ver uma porção de novos lançamentos de Graciliano Ramos em várias editoras com muitos trabalhos novos, novos prefácios, novas análises, ilustrações, afinal, nesse ano, a obra dele entra em domínio público. Mas qual que é essa contribuição que ele deu para a literatura nacional? Por que a gente ainda lê esse autor que nasceu no final do século XIX, morreu lá pela década de 50? Graciliano, ele meio que foi responsável, um dos responsáveis, por definir uma visão que o brasileiro tem a respeito de nós mesmos e da nossa própria condição social? E ele, ao mesmo tempo, também era um autor tão íntimo que trabalhava tão bem as angústias interiores de seus personagens que não poucas vezes ele foi comparado com o Dostoiévski. E suas obras calaram fundo e continuam impressionando não só pela dimensão social, pela maneira como retrataram o Brasil, mas também pelas investigações profundas dos dilemas da alma, das armadilhas que a cabeça humana muitas vezes nos coloca. Um homem que escrevia com muito rigor e que era muito duro consigo mesmo. Talvez ele não tenha escrito mais porque ele nunca achava que a sua obra estava boa o suficiente, mas isso daqui que ele nos proporcionou já é o suficiente, já é o suficiente para a gente compreender que ele foi um dos maiores escritores da nossa história. Aproveite então que o velho Graça entrou em domínio público, agora mais do que nunca ele pertence ao povo brasileiro. O Entre Linhas de hoje termina com o escritor amazonense Márcio Souza, romancista, contista, ensaísta, dramaturgo, diretor de cinema. Márcio Souza nasceu em Manaus em 1946 e dentre suas mais de 20 obras destacam-se Galvez Imperador do Acre, História da Amazônia e Média Maria. Até semana que vem. O que vem se processando na minha carreira como escritor é cada vez mais um compromisso que eu estabeleci desde o primeiro momento com o leitor. De tal forma que eu não sou um escritor preocupado com a posteridade. Eu não escrevo para ser reconhecido daqui a 100 anos ou daqui a 50 anos e eu sou um escritor que escrevo para contar a história para os meus leitores de hoje. O que eu quero é realmente avançar mais na ambição que eu tenho de reproduzir a maluquice desse país. A Sandice do Brasil e reproduzir esse país cada vez mais no seu momento. Quer dizer, eu cada vez quero escrever sobre o Brasil esse Brasil que nós estamos vivendo e não o Brasil do século XIX ou um Brasil de nostalgia rural ou um Brasil de causas perdidas. do século XIX Legenda Adriana Zanotto